Existe um grande erro que 9 em cada 10 pessoas que fazem dieta buscando emagrecer, cometem. E é justamente por causa desse erro que elas voltam a engordar tudo que emagreceram ou até engordar mais. E se você quer saber que erro é esse e como evitá-lo, vem comigo que eu vou te explicar mais sobre isso. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um especialista em ciência nutricional. A ciência aplicada para a sua saúde, emagrecimento e boa forma. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior erro que a maioria das pessoas comete quando faz uma dieta tentando emagrecer. E esse erro faz com que você engorde tudo que você emagreceu ou até engorde mais no futuro, que seria o famoso efeito sanfona. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou te pedindo para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para o canal. E eu resolvi fazer esse vídeo por causa desse comentário de um dos meus seguidores no Instagram, o Alexandre. Ele fala, Passei 4 meses na dieta low carb e cetogênica. Eliminei 15 quilos. Passei uma semana se alimentando como antes. Comendo livre, ganhei 4 quilos. A pergunta é, por que para perder peso é tão difícil e para ganhar é tão fácil? Falando matematicamente, eu levaria um mês para ganhar tudo que eliminei em 4 meses. E ele cometeu o grande erro que eu citei no início do vídeo. Ele começou a fazer determinado tipo de dieta, no caso dele foi low carb ou cetogênica. Conseguiu perder um pouco de peso, mas depois, quando ele foi sair da dieta, ele voltou a comer justamente o que ele estava comendo antes, que a princípio deixou ele acima do peso. É óbvio que se você fizer isso, você vai engordar novamente. Não existe milagre. Se você está com uma alimentação que te deixou acima do peso, começa uma dieta para tentar perder um pouco desse peso ou até melhorar um pouco da sua saúde, faz a dieta durante 1, 2 ou 3 meses, consegue um pouco de resultado, e depois joga a dieta fora e volta a comer o que comia antes, que te deixou acima do peso, para começo de conversa, é lógico que você vai engordar novamente. O grande erro que 95% das pessoas que fazem dieta cometem é querer uma dieta milagrosa, que dê um resultado muito rápido, para depois jogar essa dieta fora e voltar a comer como sempre comeu. O que te deixou acima do peso ou doente foi a sua alimentação habitual. Você pode até fazer uma dieta, seja qual for, para poder perder um pouco de peso e ficar um pouco mais saudável. Mas no momento que você joga essa dieta fora e volta a comer a sua alimentação habitual, você vai voltar a ganhar peso e vai voltar a ficar doente. O grande ponto aqui que eu queria que você entendesse é que você precisa mudar os seus padrões alimentares. Você precisa ter realmente uma reeducação alimentar. Você vai começar a comer de forma diferente. A palavra dieta foi uma palavra muito deturpada ao longo do tempo. As pessoas acham que dieta é uma coisa que você vai fazer durante alguns meses para emagrecer um pouco ou conseguir um pouco de resultado, seja em saúde ou desempenho. E depois vai jogar a dieta fora e vai voltar a comer o que comia antes. Porém, a palavra dieta significa a forma que você se alimenta durante a sua vida, durante toda a sua vida. A forma que você se alimenta hoje é a sua dieta atual. Então, a palavra dieta significa que você vai manter essa alimentação pelo resto da sua vida. E se você começa uma dieta pensando em ter o resultado mais rápido possível para parar logo a dieta e voltar a comer como comia antes, nenhuma dieta no mundo vai servir para você. E também é justamente por esse motivo que nenhuma dieta específica funciona a longo prazo. Você até pode perder um pouco de peso fazendo uma low carb, uma cetogênica, diminuindo calorias. Porém, você não consegue manter isso pelo resto da vida. Nem seria o indicado. O ideal é você utilizar essas estratégias de emagrecimento no curto prazo e no longo prazo você ir adaptando a sua alimentação para os seus gostos, o seu metabolismo específico e os seus objetivos. É por isso que eu sempre falo nos meus vídeos e volto a repetir. Dieta é uma coisa única. Cada pessoa vai ter a sua. A minha dieta é maravilhosa para mim. Mas se você utilizar a mesma dieta que a minha, mesmo que ela seja boa, provavelmente não vai ser a melhor dieta para você. Porque você tem um metabolismo específico diferente do meu. Você tem uma rotina de vida diferente da minha. Você tem objetivos provavelmente diferentes dos meus. Então a sua alimentação tem que ser adaptada a você. Low carb não é a solução. Cetogênica não é a solução. Diminuir gordura da dieta não é a solução. Diminuir calorias também não é a solução. Jejum não é a solução. A solução mesmo para resolver o seu problema de peso definitivamente é você conseguir utilizar o melhor que cada tipo de dieta tem a oferecer e adaptar ao seu organismo e ao seu estilo de vida. O grande problema de você fazer uma dieta low carb ou cetogênica sem entender muito sobre o assunto é que você vai praticamente tirar todos os tipos de carboidrato da sua alimentação. Ou pelo menos diminuir muito os carboidratos. Só que você vai diminuir tanto os carboidratos bons quanto os carboidratos ruins. Carboidratos não são todos iguais. Existem alguns bons e tem outros que já são mais ruins. Só que quando você faz uma dieta low carb ou cetogênica você tira os dois tipos. Quando você for reintroduzir o carboidrato na sua alimentação você tem que reintroduzir apenas os carboidratos bons. Porque vai ser muito difícil que você engorde comendo eles. Porém, quando a pessoa não tem essa distinção de carboidrato bom e carboidrato ruim quando ela termina uma dieta low carb ou cetogênica ela volta a comer mais carboidratos e principalmente carboidratos ruins que ela não deveria estar comendo se ela quisesse manter o peso e a saúde. Você só engorda e adquire doenças crônicas ao longo do tempo se a sua alimentação for ruim. O problema não é nem tanto a quantidade mas sim a qualidade do alimento que você vai estar consumindo. Se você estiver consumindo proteínas naturais de qualidade gorduras naturais de qualidade não inflamatórias e carboidratos naturais de qualidade também não inflamatórios isso vai manter o seu peso e a sua saúde ao longo do tempo. É muito difícil que você engorde a doença comendo esse tipo de alimento natural e saudável. Porém, sempre lembrando que existe a individualidade genética de cada pessoa. Certo indivíduo pode comer 500 gramas de carboidratos naturais saudáveis todo dia e não engordar. Já outra pessoa, se comer as mesmas 500 gramas dos mesmos carboidratos pode ser que ela engorde um pouco dificilmente ela vai ficar muito acima do peso ou adoecer justamente porque esses carboidratos são não inflamatórios são carboidratos mais naturais e saudáveis. Porém, ela pode ganhar um pouco mais de gordura comendo essas 500 gramas de carboidrato todo dia do que se ela não comesse ou comesse em quantidades mais baixas. Então, perceba que duas pessoas podem ter a mesma dieta mas essa dieta pode causar efeitos diferentes em cada organismo. E ele continua Eu não entendo porque até meus 20 anos eu era magro, muito magro procurava várias maneiras para engordar então engordei e fiquei muito acima do peso agora quero emagrecer e ficar com o peso ideal para minha altura mas não é tão fácil emagrecer. E nesse ponto, vários fatores podem influenciar com que você engorde mais facilmente ao longo do tempo e tenha dificuldade para conseguir emagrecer. O primeiro ponto é que isso é algo normal para todos nós à medida que nós vamos envelhecendo o nosso corpo fica naturalmente mais resistente à insulina se você não conhece esse termo resistência à insulina é uma condição em que o nosso organismo começa a produzir mais insulina do que deveria mais insulina do que antigamente ele vai ficando mais resistente e a insulina é um hormônio que facilita muito com que você acumule gordura e dificulta a queima dessa gordura então é natural ao nós envelhecermos que nós fiquemos mais resistentes à insulina com o passar do tempo e dessa maneira fica mais fácil com que o nosso organismo acumule mais gordura com que nós engordemos e dificulta o emagrecimento a queima de gordura porém, em organismos saudáveis essa resistência à insulina vai aumentando de maneira gradativa bem lenta ao longo do tempo onde no final da sua vida não vai nem fazer tanta diferença assim porém, se você ao longo da sua vida tem uma alimentação muito ruim com alimentos industrializados, processados, refinados come muitas massas, pães, doces, açúcar, bolacha, biscoito e etc esse tipo de alimento, em grande quantidade vai estar desregulando o seu metabolismo aumentando muito mais a sua resistência à insulina e fazendo com que você engorde muito com o passar do tempo e dificultando com que você emagreça depois e além de tudo isso, ainda tem a questão genética tem pessoas que já tem uma predisposição maior para engordar para ficar acima do peso e mais dificuldade para emagrecer por uma questão de descendência genética se você tem um pai e uma mãe obeso, acima do peso a sua chance de engordar também é muito grande porque você herdou isso dos seus pais se os pais dos seus pais também eram acima do peso obeso, tinham doenças específicas como diabetes, doença cardíaca a sua chance de ter isso também é muito maior pela sua descendência genética não quer dizer que vai ser o seu destino porque essa descendência genética carrega a arma do seu gene mas o que dispara o gatilho dessa arma é o seu estilo de vida se você faz ou não atividade física o que você come como você leva o seu dia a dia então existem vários motivos para você engordar ao longo do tempo e ter dificuldade para conseguir emagrecer depois infelizmente, no caso dele eu acho que ele acabou utilizando vários alimentos ruins nesse processo que ele estava querendo ganhar peso já que ele disse que era muito magro acabou desregulando o organismo dele em algum grau e hoje em dia o corpo dele já está programado para acumular gordura e ter dificuldade para conseguir queimar essa gordura não quer dizer que ele não vai conseguir reverter isso mas provavelmente o organismo dele já está mais sensível para alguns certos tipos de alimento e provavelmente esses alimentos mais ruins como massas, açúcares e etc vão ter que ser utilizados em menor quantidade e de uma forma equilibrada durante a sua vida um ponto muito importante que é muito claro para mim mas eu acho que não é claro para todos é que você está acima do peso você está com excesso de gordura corporal é um sinal do seu organismo dizendo que alguma coisa está errada o seu corpo não está muito saudável o nosso organismo não nasceu para ficar acima do peso para ficar com obesidade se você está acima do seu peso está com excesso de gordura corporal quer dizer que o seu organismo não está saudável um organismo saudável não fica acima do peso um organismo saudável não fica com gordura em excesso e para você conseguir reverter esse quadro de obesidade conseguir emagrecer conseguir queimar gordura de uma forma mais rápida e eficaz primeiro você precisa deixar o seu corpo mais saudável depois que o seu organismo fica mais saudável automaticamente você vai conseguir emagrecer de uma forma bem mais rápida e mais fácil e permanente ao longo do tempo se você ajustar a sua alimentação lembre sempre que o grande erro é você melhorar a sua alimentação pensando em fazer isso por um período específico de um, dois ou três meses para conseguir determinado resultado e depois voltar a comer o que comia antes que acabou desregulando todo o seu metabolismo e deixando seu organismo doente e para que você consiga novamente deixar o corpo saudável você tem que passar um período de tempo comendo apenas alimentos naturais e nutritivos que estão te ajudando a regular novamente o seu metabolismo é por isso que eu sempre indico para os meus pacientes fazerem o desafio dos 30 dias que são 30 dias que eles não vão comer nenhuma besteira não vai entrar massas, não vai entrar doces, não vai entrar açúcar eles vão comer alimentos naturais não processados ou minimamente processados durante 30 dias para regular o metabolismo deles diminuir a insulina que para muitos deles vai estar muito alta diminuir essa resistência à insulina fazer o corpo liberar as portas da gordura para que ela seja queimada de forma mais otimizada aí depois desses 30 dias a gente já vai adaptando a alimentação de acordo com os gostos deles usando as refeições livres e aí eles vão montando uma dieta própria para eles do jeito que eles gostam do jeito que eles querem e que se adapte aos objetivos de cada um eu gosto de utilizar uma dieta mais low carb ou mais cetogênica com os meus pacientes porque esse tipo de dieta traz ótimos resultados em um período muito curto de tempo sem que eles passem fome eles podem comer o quanto eles quiserem vão conseguir emagrecer e emagrecer de uma forma bastante rápida só que depois do primeiro mês a gente já vai adicionando mais carboidratos já vai aumentando as quantidades já vai colocando refeições livres e dependendo da resposta metabólica de cada um a gente vai modificando vai deixando mais flexível diminui a flexibilidade mantém a flexibilidade proposta anteriormente então vai variar para cada organismo e até mesmo a alimentação no primeiro mês no desafio dos 30 dias não é igual para todos porque a alimentação mesmo sendo uma dieta mais low carb ou mais cetogênica tem que ser adaptada aos gostos de cada pessoa tem gente que não gosta de comer abacate eu não vou obrigar essa pessoa a comer abacate ela não precisa comer abacate o abacate é uma das opções que ela poderia usar caso ela quisesse se não quiser usar, não usa tem outras várias opções então eu dou um leque muito grande para os meus pacientes escolherem os alimentos que eles querem e daí montar uma alimentação adaptada aos gostos deles mas que vão trazer resultados e eu nem chamo de dieta low carb ou cetogênica porque o foco não é esse o foco é comer alimentos naturais não processados ou minimamente processados só que quando você faz isso automaticamente, sem nem pensar você acaba diminuindo os carboidratos da alimentação automaticamente porque o que vão entrar dos carboidratos são mais vegetais que tem muita água e fibra e pouco carboidrato no total do alimento aí existem alguns vegetais que eu gosto de não utilizar no primeiro mês que seria a batata, a cenoura, a beterraba porque já tem mais carboidrato no total do alimento e pode também estar atrapalhando o processo de emagrecimento frutas doces como goiaba, manga, banana também não vão estar ajudando muito muitas pessoas podem emagrecer comendo frutas doces ou até esses vegetais como a batata mas muitas delas não vão ter tanto resultado quanto se não utilizassem lembrando mais uma vez eu vou sempre repetir isso existe a individualidade genética de cada pessoa tem pessoas que vão emagrecer mesmo comendo muito carboidrato mas comendo os carboidratos certos mas tem outras pessoas que tem uma resistência maior a perda de peso que mesmo utilizando os carboidratos certos no início vão ter mais dificuldade para emagrecer ou talvez até nem consigam emagrecer porque o organismo delas pode estar muito resistente à insulina se o seu corpo está muito resistente à insulina até mesmo os carboidratos saudáveis e naturais que não deveriam te engordar que não deveriam te fazer mal vão começar a te fazer mal não porque eles são ruins mas porque o seu corpo não está conseguindo lidar com eles nesse momento esse é um assunto um pouco complexo e é difícil explicar tudo em um vídeo só mas eu estou tentando explicar da forma mais simples e clara possível e se você está gostando do vídeo até aqui considere deixar o seu like porque quando você faz isso você avisa para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e eu te agradeço muito agora eu vou te dar duas dicas para que você não cometa nenhum erro em qualquer dieta que você tente fazer e também para que você não caia em qualquer armadilha que aparece em muitas dietas a primeira dica e é uma dica muito importante é você ter sempre em mente que não existe uma verdade absoluta não existe uma dieta melhor que todas porque todas as verdades são relativas como assim? você me fala que a low carb é a melhor dieta que existe essa é uma verdade absoluta? não, não existe verdade absoluta não tem como você afirmar que low carb é a melhor dieta ela vai ser a melhor dieta em relação a determinado indivíduo então isso pode ser uma verdade mas é uma verdade relativa a low carb está sendo utilizada por quem? por qual indivíduo? por qual pessoa? como que o metabolismo dela respondeu a low carb? então perceba que nenhuma dieta vai ser a melhor dieta vai depender do metabolismo individual de cada um a low carb pode ser a melhor dieta para algumas pessoas mas com certeza não vai ser a melhor dieta para todos eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro eu quando quero emagrecer perder mais gordura ficar com a pele mais fina aparecer mais minha definição muscular eu faço uma dieta mais low carb mais baixa em carboidratos porém agora nesse momento da minha vida eu já estou no corpo que eu quero não estou preocupado em perder gordura e estou treinando bastante quase todo dia de segunda a sábado então nesse contexto fazer low carb não faz sentido para mim a low carb não vai ser uma boa dieta para mim nesse momento da minha vida ela vai até piorar talvez o meu condicionamento porque eu vou forçar o meu organismo a produzir a própria glicose eu vou estar forçando ele no treino vou forçar ele mais ainda a produzir a própria glicose provavelmente eu vou ficar com a quantidade de gordura lá embaixo mas não necessariamente isso vai estar fazendo bem a minha saúde a low carb ela pode ser muito boa para uma pessoa que está muito acima do peso tem muita gordura para ser queimada está com obesidade aí tudo bem agora para uma pessoa que já está no peso ideal já está com uma quantidade de gordura saudável no corpo e pratica muita atividade física a low carb na minha opinião não seria a melhor dieta a ser utilizado para esse indivíduo e só lembrando que low carb aqui eu estou citando como um tipo de dieta extremamente baixa em carboidratos a low carb que eu estou citando aqui pode ser basicamente uma cetogênica mas existem low carbs mais brandas que tem bastante carboidrato só que carboidratos bons e esse tipo de low carb com mais carboidrato poderia ser utilizado teria o nome low carb mas no final ainda teria bastante carboidrato para você usar no seu dia a dia outro exemplo seria uma dieta baixa em calorias se você está muito acima do peso tem muita gordura corporal não faz muito sentido você diminuir calorias por quê? porque provavelmente só mudando a qualidade da alimentação você já vai perder bastante peso só mudando a qualidade sem nem mexer em quantidade de caloria depois que você já estiver no seu peso ideal e você estiver com dificuldade para perder ainda mais gordura porque quanto menos gordura você tem no corpo mais difícil fica para perder essa gordura aí você pode pensar em fazer uma dieta baixa em calorias então veja que a dieta baixa em calorias pode ser bom para algumas pessoas mas não para todas as pessoas e para resumir o que eu quero dizer com isso é que nenhuma dieta em si vai ser uma dieta absoluta uma dieta que vai servir para todos como um milagre cada dieta vai ter seus pontos positivos e pontos negativos dependendo do seu estado atual de saúde do seu peso de como o seu corpo vai responder algumas dietas vão ser melhores e outras vão ser piores algumas dietas que são boas para algumas pessoas são ruins para outras e vice-versa e também lembrando que essas dietas low carb cetogênica baixa em calorias baixa em gordura carnívora mediterrânea seja qual for normalmente são intervenções alimentares que você vai utilizar na sua vida por um curto período para conseguir alcançar determinados resultados seja de emagrecimento seja de melhora de saúde e depois que esses resultados forem alcançados você não vai jogar ela fora você vai ir adaptando ela vai flexibilizando a dieta de acordo com os seus objetivos de acordo com a quantidade de carboidrato que o seu organismo consegue lidar sem voltar a engordar ou voltar a ficar doente então existem N variáveis que vão entrar aí para adaptar a melhor dieta para você essas dietas estruturadas essas dietas consolidadas elas são boas como intervenções você vai utilizar na sua vida como intervenção de curto prazo mas para o longo prazo elas não se sustentam não seria a melhor alternativa a melhor alternativa realmente seria você adaptar elas de acordo com seus gostos de acordo com seus objetivos e de como seu corpo vai responder a cada alimento e claro que fazer isso não é simples na verdade é bastante complexo por isso que dieta é algo único dieta é uma coisa adaptada para cada pessoa e pegando esse gancho você também pode ter percebido que não só as dietas são relativas mas alimentos também são relativos eles não são absolutos você dizer que chocolate faz mal relativo faz mal dependendo de quem está comendo com a frequência que ele está comendo na quantidade que ele está utilizando então até mesmo os alimentos são relativos não são absolutos não existe um alimento que é 100% bom e não existe um alimento que é 100% ruim depende de quem está usando o alimento de como ele está utilizando o alimento e de como o metabolismo individual de cada um vai responder a esse alimento o nosso corpo é um sistema metabólico hormonal e enzimático extremamente complexo e como se isso já não bastasse ainda tem a individualidade genética de cada pessoa é por isso que não existe uma dieta mágica e milagrosa que vai servir para todos e a segunda dica é que não existem duas coisas exatamente iguais não existem duas pessoas que tem exatamente o mesmo metabolismo a mesma resposta hormonal metabólica enzimática para os mesmos alimentos não existe isso todos nós somos indivíduos únicos somos um universo em si e a resposta metabólica de cada indivíduo que existe no planeta vai ser diferente imagine um bebê que acabou de nascer esse bebê por si só já vai ser um ser individualizado e único porque ele foi criado a partir dos genes da mãe e do pai que vieram dos avós que vieram dos bisavós e daí por diante toda a árvore genealógica desse bebê até chegar no bebê vai ter uma influência para o metabolismo desse bebê em específico e se isso não bastasse cada coisa que esse bebê fizer durante a sua vida vai mexer no seu próprio metabolismo o que ele comeu a atividade física que ele fez ou não fez acidentes que ele teve ou não abusos que ele teve ou não tudo isso vai deixar ainda mais individualizado cada ser humano então perceba que cada organismo vivo nesse planeta é único não existem dois organismos iguais idênticos sempre vai ter uma diferença metabólica e genética e tendo essa individualidade em mente é óbvio que uma dieta específica não vai servir para todos já que todos vão ter um organismo diferente e esse organismo vai responder de forma diferente para a mesma dieta é por isso que dieta é algo individual individual para cada metabolismo específico não acredite em algo só porque você ouviu dizer não acredite em algo só porque muitas pessoas falam sobre aquilo não acredite em algo só porque tem uma grande probabilidade dela ser verdadeira ou porque graças ao hábito você considera verdadeira não deixe que eu nem ninguém jogue uma verdade absoluta em cima de você porque isso não existe pense por si mesmo você tem que considerar verdadeiro apenas aquilo que as suas observações e as suas experiências mostram ser bom para a sua saúde e para o seu bem-estar e também para o bem-estar dos outros e para você não cair mais em nenhuma armadilha de nenhuma dieta que exista conseguir emagrecer permanecer magro e saudável pelo resto da sua vida você tem que se basear em três pilares que é compreender educar-se e agir compreender tem relação com saber o básico daquele assunto a qual você está interessado no caso do emagrecimento saber o básico sobre os alimentos o básico sobre como nosso corpo funciona para assim você conseguir pegar o melhor caminho possível educar-se tem relação com você começar a entender a interação que os alimentos tem com o nosso corpo e as possíveis consequências no futuro que o consumo de determinados alimentos podem nos causar nesse educar-se você vai começar a encaixar as peças do quebra-cabeça e o agir é a parte mais importante porque não adianta nada você compreender o assunto se educar em relação a ele mas não agir não mudar nada na sua vida não mudar a sua alimentação entender e compreender tudo mas continuar fazendo as mesmas coisas erradas e com os conteúdos que eu trago aqui para o YouTube eu tento fazer você compreender e te educar da melhor forma possível segundo a melhor ciência nutricional da atualidade porém eu não posso fazer você agir isso só depende de você e o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes o Daniel Pontes ele fala que quando começou a dieta ele estava com 126 quilos e agora está com 105 quilos e já se foram 21 quilos nesse processo parabéns Daniel e é isso que acontece quando você utiliza o melhor que a ciência nutricional atualizada tem a te oferecer para a sua saúde e emagrecimento bem pessoal mas por enquanto é isso eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma tenha aberto seus olhos sobre essa questão de dietas tipos de dietas o que não fazer quando começar uma dieta independente de que dieta você vai fazer e perceber também que nós todos somos seres individuais e que uma dieta que foi boa para uma pessoa não necessariamente vai ser boa para todas você tem que adaptar isso de acordo com o seu metabolismo com os seus objetivos e com o seu estilo de vida você tem que adaptar isso à sua vida mas eu vou ficando por aqui foi um assunto um pouco complicado de explicar eu espero que tenha ficado claro qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo mas agora a gente se vê em um próximo vídeo um abraço e tchau